Caldeirão na TV Vereador Angelo Almeida que é vice-presidente da comissão de meio ambiente Vereador, como se ouviu as imagens da devastação do areal clandestino que circunda a Feira de Santana? Acredito que as imagens são muito contundentes As informações que nos chegam no primeiro momento é que há uma devastação na Lagoa para retirada de areia por parte de empresários de Feira de Santana e o nosso sentimento é que em primeiro lugar vamos apurar se há a licença ambiental se há a licença para retirar aquela licença Se não houver, tenho certeza que ali está sendo cometido um crime em alta proporção e nós haveremos de encaminhar a denúncia ao Ministério Público à área do meio ambiente para que a promotora pública possa tomar as devidas providências Estivemos naquela Lagoa no ano passado e já havia informações de moradores de que ali estavam iniciando um processo de retirada de areia e agora me parece que a coisa tomou uma proporção em alta escala e então nós temos, a promotora já conhece a Lagoa nós a levamos até lá e eu penso que é hora de tomar posições mais contundentes e mais drásticas Não podemos levantar a suspeita sem termos acesso aos fatos o que nós entendemos é que se há essa licença ambiental tem que ser apresentada se não há, é crime ao meio ambiente e se for crime ao meio ambiente as medidas cabíveis devem ser tomadas a Secretaria Municipal do Meio Ambiente precisa tomar a atitude o Ministério Público tem que ser também provocado e nós faremos a nossa parte iremos provocar o Ministério Público para que a Justiça possa agir nos casos em que clandestinamente estejam sendo retiradas areias de Lagoas em Feira de Santana Caldeirão na TV